Salve, salve pessoas! Bom dia, galera! Seja muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do nosso canal JR Serviços e Chaveiro Trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês De uma maneira bem simplificada, hein? Para quem não me conhece, me chama Jones, eu sou técnico mecânico de pequenas e médias eletrodomésticos Bom, pessoas, está todo mundo bem, né? Todo mundo passou a noite aí de terça-feira bem Então, galera, manhã de terça-feira, quarta-feira, né? Hoje é dia 14 de junho Aqui na minha cidade é 14 de junho, não sei, não sou a cidade Claro que vai continuar sendo 14, né, pessoas? Bom, galera, o que temos para agora, o que temos para hoje, pessoas? Conserto de uma fritadeira elétrica Ela vem assim, tá, gente? Sem a gaveta, tá? Essa marca aqui que eu nunca havia ouvido falar, ó Bela Cutina Tá vendo? Nunca ouvi falar nesta marca de eletrodoméstico Aqui a gente está dizendo o seguinte, né? Que você liga a energia, acende as duas luzinhas, aquece aqui a resistência Porém, a ventoinha não funciona, somente isso Então, eu vou nem fazer teste nenhum aqui para mostrar para vocês, né? Eu apenas vou desmontar e ir direto ao ponto Tá vendo essa tampa aqui, gente, ó? Pelo que eu já vi, ela destrava aqui, ó É só destravar aqui Para a gente poder Soltar esses quatro parafusos Vou botar aqui a bateria da minha parafusadeira Que a gente estava carregando São quatro Philips Pronto Soltou a parte superior Bem simples, galera, ó Muito bom Então vamos lá Já está dizendo que a ventoinha Vem aqui, essa peça aqui, ó Não está funcionando Ela está até solta aqui Gente, acho que tentaram mexer Quebrou aqui os dois estúdios, ó Desse parafuso e desse parafuso Mas, enfim, né? Isso aqui com certeza não é o problema O problema veremos agora Por que que a ventoinha não está funcionando, né? A gente tem que testar esses dois fiozinhos aqui, ó E vocês sabem que esta ventoinha também, gente É munida de um termofusível Vocês sabiam disso? Aqui também tem termofusível A gente vai observar aqui direitinho O que a gente vai fazer? Vai ser preciso desmontar essa peça aqui, ó Para retirar daqui, ó É só soltar esses dois parafusos aqui Que ela vai sair Então, pessoas, vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui um alicate, ó Vamos ver se consigo abrir esse terminal aqui Ele não solta, ó Ele está até amassado aqui A gente consegue tirar pelo menos o fio aqui, ó Da ventoinha Se eu abro aqui, ó Se eu consigo abrir, né? Dá para abrir sim, ó Isso Tentar abrir de um lado E de outro Vou tentar soltar esse motor, pessoas Para trabalhar com ele fora da fritadeira, tá? Estou tentando aqui Estou tentando abrir aqui esse Isso Pronto, consegui Aí vou tirar todos esses cistos aqui de dentro E vou abrir mais essa peça aqui, ó Pronto Deixei o tubinho aqui, ó Que prensa todos os fios Desamassado Vou colocar de volta aqui Nesse seu acabamento Pronto Pronto Terminal de, ó De aperto, né? De prensa Tá ali Então já soltei um fiozinho preto, né? Do motor aqui da ventoinha Vamos soltar agora Esses três fios azuis aqui, ó A gente consegue também Soltar esse daqui Esse aqui está mais apertado, pessoas Esse aqui está Até dá para tirar também, ó Só bater aqui, ó Ele vai abrindo Abrindo Pronto Agora a gente vai desamassar ele Consegui desamassá-lo E vou colocar aqui no suporte Deixa eu só dar mais uma arredondada nele aqui Deixa eu só dar mais uma arredondada nele aqui Pronto Pronto Consertei outro terminal também Agora eu vou soltar outro fio aqui, gente Bom, já sei agora que são, ó Dois fios azuis E esses dois fios pretos aqui É o azul E o preto aqui Da ventoinha Vou retirar aqui Vou retirar aqui o aterramento Só vou desparafusar aqui em cima Deixa eu pegar uma chave de fenda Pronto Pronto, pessoal Retiramos os dois parafusos O motor, esse mancal de cima Irá se soltar Você puxa com muito cuidado O estator, a bobina aqui Do motor da ventoinha Da fritadeira Tá vendo? O que a gente vai procurar aqui dentro Agora é o termofusível Tá? Ele fica alojado bem aqui, ó A gente vai com o estilete Vamos fazer um corte com muito cuidado aqui Vamos fazer um corte com muito cuidado aqui A gente abre E aqui está o termofusível Aqui, ó Tá vendo? Com certeza foi ele que abriu E como é que a gente vai ter certeza disso? Fazendo o teste, né, galera? Entrando energia pelo fio preto Irei mostrar a vocês, ó Eu vou fazer um corte com muito cuidado aqui Tá vendo? Ok E aí 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 Então aqui, pelo fio preto Está entrando energia Está vendo? E após o termofusivo Não tem energia Já verifiquei que é o termofusivo Aberto, galera A gente vai substituir Aqui A gente vai cortá-lo Vamos ver que a sua temperatura Ele é idêntico do ventilador Igual do ventilador 130 graus Olha ele aqui Eu vou mostrar para vocês de pertinho Está vendo? E vamos usar este daqui Com muito cuidado, galera Para não arrebentar aqui os fios A outra perna Já fizemos a instalação do termofusivo novo Agora a gente vai isolar Todo mundo aqui E como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar este macarrão Para deixar já uma perninha aqui Isolada E este maior aqui Para colocar no outro lado E este aqui Vai proteger o termofusivo Vai ficar todo mundo assim Agora a gente vai colocar a capa novamente E vamos prender com uma fita crepe aqui Pessoas Sem problema nenhum Está aí, pessoal Pronto Servicinho terminado A posição é assim Que estes fios aqui Para cima Vamos encaixar aqui Na fritadeira novamente E esta aqui E esta aqui é a mancal Os dois parafusos Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste E esta aqui E aí E aí E aí A aérea está raspando aqui Em algum lugar aqui A gente precisa ver Tem alguma hélite dessa aqui Parece que amassou Tem alguma hélite dessa aqui Pronto Vou fazer o teste aqui A ligação direta Porque esse motorzinho aqui Ele é 110 volts Beleza galera Eu vou ter que prender agora Essa mesa dele aqui Porque como eu falei para vocês Quebraram o estojo dali e daqui Tirar esse parafuso aqui E vou mostrar para vocês Onde quebrou Aqui ó Está vendo Foi quebrado isso aqui Dá para a gente colar também Com cola com super bonder Também dá certo Super certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Qual outro que está solto é esse daqui. A gente vai colar ele também. Beleza, pessoas. Melhor que eu imaginei. Agora a gente vai colocar as três borrachinhas de volta. E os três parafusos de volta. E os três parafusos de volta. Bom, agora a gente vai montar novamente aqui, gente, a instalação elétrica do motor aqui na fritadeira, né? É um fio preto com um fio preto. Aí eu coloco o terminalzinho aqui, ó, de pressão. Pego o alicate e amassa. E fio azul com os fios azuis aqui, ó. Terminalzinho de pressão também. Pego o alicate e amassa. Pronto. Vamos fazer o teste agora? Vamos ligar na energia. Muito bom, galera, aí, ó. Bom, pessoal. Vocês viram que foi super simples, né? Consertar aqui a ventoinha da fritadeira elétrica. Como eu falei para vocês, todos esses motorzinhos aqui, gente, ele tem um termofusível nele, tá? Só vocês retirarem esses dois parafusos aqui, ó. E desconectarem o fio preto, o fio azul, né? Outros modelos da cor é diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. Assim que desparafusar esses dois parafusos, gente, tira esse mancalzinho, essa pecinha aqui pequena, ó. E puxa a bobina com tudo para fora. Vocês viram aí. Aí vocês pegam, né? Tentam passar o dedo em volta aqui, ó, dessa parte todinha, vocês vão sentir uns ressaltos. É ali onde fica alojado o termofusível. Vocês pegam um estilete, fazem uma abertura bem fininha nessa malha aqui que protege o enrolamento. Aí vocês chegam lá no termofusível. Faz a substituição do termofusível, fecha novamente e volta a funcionar. Super simples, galera. Beleza? Bom, feito isso, agora a gente vai passar aqui, ó, colocar aqui de volta o aterramento, a venturinha, e vamos passar aqui uma abraçadeira. Pronto. Agora a gente vai fechar. Antes de fecharmos isso aqui, tá? Eu tenho que consertar essa chave aqui, tá vendo? Ela tá rachada aqui, ó, e abriu um pouco. Coloquei até esse anelzinho de arame aqui para segurá-la. Porém, vou ter que colocar outro mais para cima. Mas para isso, vou ter que abrir esta cavidade aqui, ó. Para o arame passar ali. Esse buraquinho aqui, ó, vou ter que aumentar mais ele um pouco. Porque se eu colocar um outro anelzinho de arame para segurar aqui, ó, ele não vai entrar ali, ó, tá? Ele vai ficar pegando ali. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha... Micro-retífica. Essa aqui. Vou colocar uma ponta de desbaste nela. Vou usar esse aqui, ó. Vou trocar essa pinça aqui. Que essa pinça aqui é da fina, mas tá? A pinça grossa. Pronto. Agora eu vou ligar aqui na energia. E vou abrir aqui, ó. Pronto. Prontinho, pessoal. Como é que o buraco ficou bem maior. Agora sim, eu posso colocar um outro anelzinho de arame aqui. Um pouco de cola. Essa é a minha cola aqui, gente. Tá me pegando uma peça. Agora eu vou laçar o arame aqui em volta dela, ó. Pronto. Vou cortar essa ponta aqui. Até poderia colocar uma abraçadeira de plástico aqui. Só que a abraçadeira, gente, ela ia acabar soltando por ser plástico, né? Material plástico. Não é nem plástico, é nylon, né? Bom, pessoal. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Temporizador de volta. E vamos encaixar o botão. Beleza. 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 Vamos montar de volta agora essa fritadeira. Vamos montar de volta agora essa fritadeira. Essa parte aqui de trás, ó. Pega aqui. Esta capa agora. O que é que ela tá fechando aqui, ó? Fechou. Vamos colocar agora. Deixa eu colocar agora. Ah, não. É porque os parafusos eu não gerei. Estava agarrando os parafusos, galera. Pronto. Isso. Agora sim. E a parte superior, que é esta. Esta tampa aqui, ó. É só encaixá-la. Prontinho, galera. Está aí, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testá-la. Novamente. Liguei na energia. E vocês vão ver as duas luzes acendendo. E a ventoinha funcionando, ó. Beleza? Deixa eu arrumar essa minha bancada aqui, galera. Então, está aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. O cliente ficará satisfeita, né? Hoje resolvemos o seu problema. Vocês viram aí? Bom. É, já fui direto, quase que direto o assunto. Porque a cliente falou que a fritadeira estava ligando. Porém, a ventoinha que não estava girando. Desmontamos a fritadeira e fui direto lá no motor, na bobina, que ela tem, ela composta também do termofusível, né? Aqui, ó. Fizemos a substituição do mesmo e a mesma voltou a funcionar 100%. Beleza, galera? Bom, pessoas, antes de terminar esse vídeo, quero mandar um abraço aí para uma galera aí, né? Cadê o papel que eu deixei anotado? Aqui está. Mandar um abraço para o meu amigo Marquinhos Nunes, de São Francisco do Itabapuana, lá da Praia dos Sonhos. Carlos Antônio Júnior, de Recife, Pernambuco. Renato Saraiva, de São José de Piranhas, Paraíba. Grande abraço aí, meu amigo Renato Saraiva e família, hein? Jaime Dantas, de Campo Grande. Agora, não sei se esse Campo Grande é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou se é algum Campo Grande, algum bairro do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então fiquem todos com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no vídeo, no nosso canal, curtir, compartilhar com os amigos, né? Ativar o sininho e comentar bastante. E para você que quer fazer ajuda financeira, como tem várias pessoas nos ajudando no canal, na descrição desse vídeo estará lá o nosso Pix, ok, pessoas? Fiquem todos com Deus e Viva o Rock! Fiquem todos com Deus e Viva o Rock!